13 candidatos vão disputar a presidência da república da eleição deste ano. Presos em São Paulo, 3 suspeitos de espancar uma idosa. Quadrilha leva policial militar como refém depois de um ataque a banco no Pará. É grave o estado de saúde da bebê Laura, que sobreviveu após a mãe ser morta por uma bala perdida em Vitória. Amazonas registra a segunda morte por sarampo desde o início do surto da doença. O governo recua e mantém reajuste pela inflação para as verbas da educação no orçamento do ano que vem. A conclusão estarrecedora de uma pesquisa com 450 mil pacientes. Seis pessoas morrem a cada hora no Brasil por falhas nos hospitais. Quase 70% dessas mortes poderiam ser evitadas. A festa dos torcedores do internacional para receber o peruano Paulo Guerreiro. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Um ex-policial do exército foi preso hoje em São Paulo, suspeito de espancar e assaltar uma idosa. A vítima é dona de uma loja de calçados em um shopping popular. Quanta covardia. Bem, na madrugada de hoje, ladrões destruíram uma agência bancária no município de Elias Fausto, a 120 quilômetros de São Paulo. Somente na primeira quinzena de agosto, cinco cidades do interior paulista sofreram ataques de assaltantes de bancos. Assaltantes de banco aterrorizaram também a cidade de Jacundá, que fica no interior do Pará. A quadrilha explodiu uma agência e fugiu levando reféns. Um policial militar foi usado como escudo pelos criminosos. Curiosos tentam registrar a ação dos bandidos. Uma mulher morreu baleada quando levava o neto à escola, no Rio de Janeiro. Este ano, foram registrados mais de 5.800 tiroteios na região metropolitana do estado. Está ouvindo esse som? Pois pode. Está internado em estado grave o bebê que nasceu depois que a mãe foi atingida por uma bala, perdida no Espírito Santo. A menina que nasceu aos sete meses diz que 6 mil pacientes com câncer estão à espera de tratamento nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Muitos não conseguem sequer marcar a primeira consulta. O que parecia uma dor de garganta se tornou suspeita de tumor na laringe. Em instantes, levantamento revela que a cada hora, pelo menos seis pessoas morrem por falhas em hospitais. O estado do Amazonas registra a segunda morte por sarampo desde o início do sul da doença. A gente volta já já. SBT Brasil O presidente Michel Temer foi hoje ao Paraguai acompanhar a posse do presidente Mário Ábido Benítez. O tribunal... O prazo para registrar as candidaturas terminou... A justiça eleitoral já recebeu dois pedidos de pugnação da candidatura de Lula. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, candidato à presidência pelo PSDB, foi ouvido hoje pelo Ministério Público Estadual no inquérito que apura Caixa 2 em campanhas do partido. Geraldo Alckmin ficou cerca de uma hora. Veja daqui a pouco. Polícia divulga a identidade de motorista que tentou invadir a calçada do parlamento britânico. Torcedores do Internacional se reúnem para dar as boas-vindas ao peruano Paulo Guerreiro. Não perca, é já já. Você está assistindo SBT Brasil, oferecimento Farmaton Complex, auxilia no metabolismo energético. Seis pessoas morrem por hora no Brasil por falhas dentro dos hospitais públicos e também privados. Médicos reunidos em São Paulo sugerem mudanças no modelo de atendimento. Subiu para 39 o número de mortos no desabamento de parte de uma ponte em Gênova, no norte da Itália. O governo culpou a concessionária responsável pela obra. Badaladas que se juntam às sirenes. 300 padres católicos foram acusados de envolvimento em casos de violência sexual nos Estados Unidos. Gerações arrasadas em pelo menos... A polícia de Londres divulgou a identidade do motorista que tentou invadir a calçada do parlamento britânico. O governo desistiu de vetar o reajuste pela inflação para os recursos destinados à educação no ano que vem. A lei de diretrizes orçamentárias volta agora ao Congresso Nacional. Quem ganhar a eleição presidencial vai... Uma criança que morreu no mês passado é a segunda vítima do sarampo no Amazonas desde o início do surto da doença. O bebê tinha 7... Nós entramos em contato com o Ministério da Saúde, mas até o momento não tivemos resposta. Mais de 5 mil torcedores do Internacional foram ao estádio Beira Rio e Porto Alegre receber o peruano Paulo Guerreiro. O jogador chega como trunfo para o Campeonato Brasileiro. O SBT Brasil completa hoje 13 anos no ar, o que para nós é motivo de muito orgulho, de muita gratidão a você que nos prestigia com a sua audiência. Muito obrigado e uma boa noite. Parabéns para nós, parabéns SBT Brasil e boa noite Brasil. Tchau.